Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, amigas e amigos. Já estamos aqui ao vivo para mais uma live. Estamos aqui para conversarmos sobre tratamento espiritual, sobre o problema grave que nós temos da insônia. E vamos trazer aqui para vocês uma reflexão sobre o ponto de vista emocional, sobre o ponto de vista espiritual, deixa eu colocar aqui, sobre como lidar com a insônia, como vencer a insônia, como compreender a dificuldade de dormir. E trazer uma consciência para todos vocês da importância que tem a insônia para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual, para o nosso vigor físico, para a nossa prosperidade, para as nossas relações familiares, para o nosso trabalho. como diz aqui a nossa irmã Selma, que dorme à custa de remédios. Quantas pessoas, são milhões de pessoas no Brasil que têm as dificuldades próprias da insônia. E nós estamos aqui para ajudar, a superar esse dilema, essa dificuldade, esse drama, essa enfermidade e a dificuldade de dormir. Então, sejam todos muito bem-vindos, que Deus nos abençoe. E vamos trazer esse tema aqui, que eu tenho certeza que é um tema que será extremamente útil, da maior importância para todos vocês. Então, aproveite e deixe os seus comentários, assim como a nossa irmã acabou de fazer o comentário, compartilhar conosco as suas dores, os sofrimentos, as suas dificuldades, o que sentem durante as noites, como se dá a insônia na sua vida. Pode deixar que nós vamos, ao final da nossa live, e vamos descer comentários, passar algumas orientações. Então, vamos dar início aqui à nossa live. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos nós. E no final nós vamos passar também duas músicas que nós fizemos para ajudar no tratamento da insônia. A importância de uma boa noite de sono para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa prosperidade, para a nossa jornada terrena. O sono é essencial para a nossa saúde física, emocional e espiritual, sobre vários ângulos, no ângulo da medicina terrena, no ângulo da medicina espiritual, no ângulo da psicologia, no ângulo dos relacionamentos. O sono é um momento de renovação, onde o nosso corpo e a nossa mente encontram aquele momento de descanso. onde o nosso espírito tem a oportunidade de se libertar do corpo para realizar as viagens astrais para a sua evolução, para o seu aprendizado, para o seu crescimento espiritual. Então, nós temos aí, no momento de sono, o refazimento do corpo, o refazimento emocional, o refazimento e o crescimento, a evolução espiritual. Nós temos o refazimento das nossas energias vitais. Tudo isso acontece durante o sono. O ser humano não pode prescindir do sono. E a qualidade deste sono vai definir a qualidade da nossa vida. Dificilmente uma pessoa que não tem uma boa qualidade de sono vai ter uma boa qualidade de vida. Essa pessoa pode ter dinheiro, ela pode ter um bom casamento, ela pode ter um bom emprego, ela pode ter poder, ela pode ter uma boa posição social, mas se ela não tiver uma boa noite de sono, ela não vai ser feliz, ela não vai ter bom humor, ela não vai conseguir evoluir, ela não vai conseguir resolver vários assuntos que são vitais para a sua evolução, para o seu crescimento enquanto ser humano. Então, nós estamos aqui para trazer esse esclarecimento e começar a apontar algumas soluções. Vamos refletir sobre os inúmeros benefícios de uma noite de sono reparadora. Notem bem essa palavra, restauradora, reparadora, e esse impacto positivo que essa noite restauradora pode ter em todas as áreas das nossas vidas. Então, vamos começar aqui falando sobre o refazimento das energias do nosso corpo. Vocês podem deixar aí, compartilhar as suas dúvidas, as suas impressões, os seus comentários, que à medida que a gente for falando, eu estou lendo aqui os comentários e a gente vai conversando um pouco sobre isso aqui. O objetivo dessa live é a gente aprofundar o tema, a gente conversar, a gente esclarecer, a gente compartilhar as nossas experiências. Nós estamos aqui para compartilhar experiências. Quantas pessoas aqui já estão se manifestando? Tomo medicação para dormir há muitos anos. Então, olha só, Eliana, se você toma medicação para dormir há muitos anos, você enche o seu corpo de produtos químicos, de químicas, sem necessidade. Então, certamente, quando você dorme por força da utilização de remédios, que acaba criando aí um vício, uma dependência, você pode até dormir, mas será que o teu sono é um sono de qualidade? Você dorme porque o remédio realmente apaga você, mas e a qualidade do teu sono? A Nilva diz que o maior desejo é dormir à noite, principalmente sem medicamentos. Esse é o objetivo de todos nós. Eu tenho certeza que o programa que a gente está implantando aqui, nós vamos fazer um programa de trabalhar, de tratar emocionalmente, espiritualmente, a insônia, nós vamos conseguir melhorar, resolver muitos dos problemas de vocês. Então, vamos lá. O refazimento da energia do corpo. Eu até pediria a vocês, que na medida que a gente for discutindo e detalhando cada tema, você se coloque no lugar, analise se isso acontece na sua vida e deixe aqui a sua opinião. Então, o refazimento das energias do corpo é o primeiro tópico. A noite de sono tem o propósito de refazer as energias do corpo. Refazer por quê? Porque ao longo do dia, as nossas atividades, a gente cozinha, a gente arruma a casa, a gente dirige o carro, a gente vai no supermercado, nós vamos no trabalho, nós vamos na empresa, nós conversamos, nós alimentamos, nós sumamos no banho, ou seja, vamos na academia, nós fazemos muitas atividades. Todas essas atividades consomem energia. Então, ao final do dia, se acorda um exemplo, seis horas da manhã, quando dá dez horas da noite, onze horas da noite, depois de quatorze, quinze horas que você já acordou, a energia do teu corpo físico já se exauriu praticamente toda, a tua energia mental também, você já está cansado mentalmente, e a tua energia vital também já se exauriu. É como, imagina assim, vamos fazer um comparativo, o celular, você carregou o seu celular, aí você sai para um dia de trabalho, e o seu celular vai gastando aquela bateriazinha, quando chega no final do dia, você saiu com o celular de casa, ele estava com a bateria 100%. Quando você volta, para casa, no final da tarde, o seu celular já está com a bateria 10%, 15%. Por quê? Porque você usou o celular, você gastou a bateria dele, você gastou a energia dele. Se você não deu uma recarga ali, durante o dia, a bateria já foi. Então, às vezes, é importante a gente, depois do almoço, se tiver a oportunidade, dá uma descansadinha, dá uma recarregada ali, ao longo do dia, dá pequenas pausas ali, para dar uma recarga, na nossa bateria. Mas vamos lá. Durante o sono, o nosso corpo entra em um processo de restauração. A gente coloca o corpo para carregar, revitalização. E aí, todo o nosso organismo, nós vamos ver, as nossas células se regenerando, os músculos se regenerando, se recuperando, as energias dos órgãos e tais se regenerando. todo o nosso organismo se regenerando. É aquele momento de descanso, a mente está apagada, nós estamos estando no profundo, o espírito desligou também, foi fazer a sua viagem astral, e o corpo está ali inerte, respirando menos, as batidas do coração diminuem ali, então é hora de descansar. E você está descansando o corpo, e ele já tem um mecanismo de renovação. Esse descanso físico é fundamental, para que nós possamos enfrentar o dia seguinte, com disposição, com força, proporcionando mais vigor, mais bem-estar. Quem dorme bem, acorda com muito mais energia, menos fadiga, menos exaustão, maior resistência para lidar com as exigências do cotidiano. Isso é inegável. Todos vocês, eu tenho certeza, que vocês conseguem perceber isso na prática do dia a dia. Uma boa noite de sono refaz o nosso ser, refaz as nossas energias. A gente acorda bem-humorado, com disposição. Se alguém chamar, vamos fazer a caminhada, vamos. Vamos fazer o passeio, vamos. Ah, vamos dar uma arrumada na casa? Vamos. O teu corpo está disposto, depois de uma noite de sono. Agora, uma noite de sono, mal dormida, você não tem ânimo para absolutamente nada. O teu corpo está pedindo cama. Você sabe que você tem que levantar, pegar o ônibus, pegar o carro, ir para o trabalho, fazer supermercado, arrumar a casa. Você tem um monte de tarefas. Tem que ir na academia, você tem muita coisa para fazer, mas cadê o ônibus? Por quê? Porque você teve uma noite de sono, mal dormida. Então, o primeiro, questão aí da noite de sono, é o refazimento da energia física do corpo. O segundo ponto, é o fortalecimento do sistema imunológico, e a recuperação de enfermidades. Veja bem, dificilmente você vai encontrar uma pessoa, um de nós, que esteja plenamente saudável, com a saúde 100%. Sempre tem alguma coisinha ali. Tem uma pressão baixa, tem um problema digestivo, tem um inchaço, tem uma dor na coluna, tem uma dor muscular, principalmente quando a idade vai chegando. Você passou ali dos 30, dos 40, dos 50 anos, quanto mais avançada a idade, mais a gente brinca dizendo que nós vamos chegando na idade do condor. Dor em todos os lugares. Então, essas dores significam que tem enfermidade. O mal-estar significa que tem enfermidade. A enxaqueca significa que tem enfermidade. O que acontece? Uma boa noite de sono, ela desempenha um papel crucial na nossa imunidade. O nosso organismo, ele acumula energia na imunidade. Ou seja, o nosso corpo fica protegido contra doenças. A pessoa que dorme mal, ela está sujeita a gripar mais, a ter mais enfermidades, a ter mais problemas digestivos, a ter mais enxaqueca, a ter mais problemas ósseos. Por quê? Porque o sistema imunológico da pessoa fica enfraquecido. A noite de sono. O sono mal dormido, mal resolvido, diminui a tua resistência, a tua imunidade. E aí tem uma coisa muito importante que a gente precisa tomar consciência. Vocês podem até ter a oportunidade de ler um pouco isso aí na literatura médica. Durante as fases mais profundas do sono, o corpo libera hormônios, que ajudam a combater infecções, regenerar células danificadas, fazer o processo de autocura. você tem um corte, você tem uma ferida, você tem uma inflamação, no sono profundo, o teu organismo, o teu sistema imunológico, o teu sistema de autocura, funciona a todo vapor. E aí você tem a oportunidade de se autocurar com muito mais força. É nesse momento que o organismo se fortalece contra doenças e que nossas defesas naturais, o ser humano, o corpo do ser humano, dos seres vivos, ela tem essa capacidade de autorregeneração, de curar as próprias feridas. Então, nesse momento, o organismo se fortalece contra doenças e as nossas defesas naturais são aprimoradas, ajudando-nos a combater e prevenir enfermidades. Uma boa noite de sono é um verdadeiro remédio para o corpo. Eu vou repetir isso aqui. Uma boa noite de sono é um verdadeiro remédio para o nosso corpo. Tem propriedades medicinais. Você quer curar mais rápido uma enfermidade? Tenha boas noites de sono. Porque o próprio sistema de proteção do corpo vai funcionar melhor. Então, fortalece o nosso sistema imunológico e ajuda na recuperação de enfermidades. Muito bem. Aí vamos falar sobre equilíbrio emocional. Vamos falar sobre equilíbrio emocional e saúde mental. Dormir bem é fundamental para o equilíbrio emocional. As nossas emoções estão relacionadas ao nosso corpo. Quando o corpo está bem, as nossas emoções se fortalecem. Quando o corpo não está bem, mentalmente e emocionalmente, a gente também fica abalado. E quando a gente está emocionalmente abalado e desequilibrado, também afeta o corpo. Ou seja, há uma relação mente e corpo. Se a mente, se cai a mente e o emocional, o corpo sofre. Se o corpo sofre, atrapalha o emocional e o mental. Então, eles estão... existe o ditado que diz mente sã, corpo sã. Ou seja, mente doente, corpo doente. Durante o sono, o nosso cérebro processa experiências vívidas, as experiências vividas no passado que nos ajudam a enfrentar melhor os desafios emocionais. Quando eu tenho uma boa noite de sono, o meu... Quer dizer, conscientemente, eu estou apagado. Eu não lembro de nada. Mas, inconscientemente, o meu subconsciente, ele processa os acontecimentos do dia. E aí, ele procura entender melhor cada coisa que aconteceu. ele vai procurar soluções para os problemas. Às vezes, uma pessoa próxima a nós, a esposa, o marido, alguém próximo, o filho, o pai, a mãe, falou coisas que a gente, conscientemente, não prestou atenção. O nosso inconsciente ouviu ele, guardou aquela informação. Numa boa noite de sono, ele vai repassar isso aí. Aí, ele vai compreender melhor o que se passou durante o dia, os nossos relacionamentos. Por isso que é importante a boa noite de sono. Porque nos ajuda a compreender as relações, o mundo ao nosso redor, né? E o autoconhecimento. O nosso cérebro processa essas experiências e nos ajuda a enfrentar esses desafios. Ao acordar do outro dia, descansado, estamos muito mais preparados, equilibrados, bem-humorados, o estresse foi controlado durante a noite, as tensões, a ansiedade, as preocupações. Tudo isso ficou sob controle, porque a noite de sono profunda nos ajudou inconscientemente a trabalhar esses aspectos emocionais. O sono também reduz a ansiedade, melhora o nosso bom humor, promove a sensação de calma e tranquilidade, ou seja, aquele que dorme bem, no outro dia, ele acaba se tornando uma pessoa, acordando uma pessoa muito mais serena, tranquila, bem-humorada. Olha que coisa bacana, né? O sono é tão importante que, além de ele ajudar o físico, ele ajuda a nossa felicidade, o nosso bombom, o nosso equilíbrio emocional. Então, esse é o terceiro ponto, equilíbrio emocional e saúde mental. Quarto ponto, olha que coisa interessante, reflexão e solução de problemas. Nós temos duas mentes, a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. A nossa mente consciente, ela é mais limitada, ela não lembra tão bem das coisas, ela age muitas vezes por impulso, o nosso inconsciente não, ele é muito mais sábio, muito mais poderoso, o nosso inconsciente não esquece nenhuma informação. Se você fizer uma hipnose com a pessoa e voltar para a época de criança, quando ele tinha dois anos, três anos, quatro anos, o inconsciente dele vai lembrar de tudo que aconteceu quando ele tinha dois anos, três anos, quatro anos. O inconsciente guarda todas as informações. Ele tem o poder de trabalhar melhor os acontecimentos da nossa vida. Então, o que é que acontece? Durante a noite, quando nós temos uma boa noite de sono, o nosso inconsciente, principalmente, se você der comandos, quando você faz e nós vamos ensinar a vocês isso, quando você faz uma pequena meditação, que pode ser feita até durante a oração, antes de dormir, quando você faz uma pequena meditação, você pode dar comandos ao teu inconsciente para que ele reflita sobre determinados problemas. Você teve um problema no trabalho? Você teve um problema conjugal? Você teve um problema com seu filho? Você teve um problema de saúde? Peça ao seu inconsciente para analisar aquele problema e encontrar soluções. Então, quando você encontra, quando você dá esses comandos ao teu inconsciente, ele vai, durante o sono profundo, o teu inconsciente vai analisar esses acontecimentos e encontrar possíveis soluções para um problema que você, por exemplo, achava que era insolúvel. Mas o teu inconsciente vai refletir e vai te apresentar no dia seguinte soluções de problemas. Eu pergunto a você, já aconteceu, por exemplo, de você ter um... está procurando a solução para um problema e não está achando, aí depois vai dormir. Estava muito cansado, dormiu, no outro dia, do nada, você vê aquela intuição, você diz, puxa, já sei a solução, encontrei a solução para o meu problema. Por que isso acontece? porque durante a noite você teve uma boa noite de sono e aí você, na reflexão, com a ajuda do teu anjo da guarda, você acabou pensando no problema, subconscientemente encontrando uma solução para o problema. Então, nesse estado de relaxamento, nossa mente inconsciente reflete, elabora, organiza as informações da nossa vida, os nossos pensamentos, e aí começam a surgir os insights, as possibilidades de solução que muitas vezes a gente não tinha nem pensado, foi inesperada. Por isso, o sono é um aliado na busca por respostas. Então, esse é o quarto ponto que nós trazemos. O quinto ponto, né, viagem astral e crescimento espiritual. Nós temos o nosso corpo, o nosso espírito e o nosso perespírito. Durante o sono profundo, aquele sono mal dormido, isso não acontece. No sono profundo, o seu espírito se liberta, né, o teu corpo espiritual, que é o espírito e o perespírito. Se libertam do corpo físico e ele vai fazer viagens. Ele pode ir para outro país, ele pode ir para outra cidade, ele pode ir para outro lugar, ele pode ir para um jardim, para uma cachoeira, ele pode ser levado para um outro lugar. e nessa viagem que a gente chama de viagem astral, ele pode reencontrar, por exemplo, entes queridos que já faleceram. Ele pode ser levado pela espiritualidade para uma palestra sobre determinados assuntos que você precisava crescer e entender melhor. Então, durante o sono profundo, você consegue fazer uma viagem astral para receber estudos, informações, palestras espirituais, conselhos dos anjos da guarda, conselhos dos mentores espirituais, para que você possa evoluir. Você diz assim, Senhor, mas eu nunca lembro, eu não me lembro de ter feito nenhuma viagem astral. Você não lembra porque a espiritualidade não deixa a gente se lembrar. Só mesmo quem tem muita mediunidade consegue, né? Mas você já aconteceu, olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Já aconteceu de você dormir um sono profundo e sonhar. Sonhar que encontrou o seu pai, a sua mãe, o seu avô, sonhar que estava em um lugar com muitas flores, colorido, com jardins bonitos. Você sabe que aconteceu alguma coisa, você via um rio, você via uma cachoeira, você via flores, você via pássaros, e você se sentiu bem, você viu pessoas que você não conheceu, mas eram pessoas simpáticas, você esteve em algum lugar, você não lembra os detalhes, mas você lembra que você esteve em um lugar bacana. O que é que aconteceu? Você foi levado para uma viagem astral, né? E nessa viagem astral, você recebeu conselhos, você recebeu treinamento, você recebeu estudos, você recebeu informações espirituais para te ajudar a evoluir, para te aconselhar no rumo da sua vida. Essa é a famosa viagem astral. Existe a viagem astral positiva, que é aquela quando nós estamos em oração, em meditação, em pensamentos elevados, nós somos levados espiritualmente para um crescimento profissional, um crescimento espiritual. Quando nós estamos perturbados, quando nós estamos com o coração cheio de mágoa, de ódio, de vingança, quando nós estamos numa vibração muito baixa, nós também podemos ser levados para uma viagem astral, mas uma viagem com os obsessores. É o famoso pesadelo. nossa, essa noite eu tive um pesadelo, fiquei assustado, sonhei que tinha pessoas me perseguindo, sonhei que havia pessoas querendo me agredir, me ferir, enfim, o que é isso? Pesadelo. Porque você estava numa vibração muito baixa, e você foi levado espiritualmente para um lugar de ataques de obsessores. Então, é muito importante nós fazermos uma oração antes de dormir, uma meditação para elevar o nosso padrão vibratório, porque aí nós vamos fazer viagens astrais de evolução, de crescimento, para reencontrar nossos entes queridos. Às vezes, uma mãe encontra um filho numa viagem astral. Às vezes, um filho encontra os pais, encontra os avós, ah, tinha uma pessoa que eu amava tanto, um ente querido meu, eu gostaria de reencontrar, você pode reencontrar numa viagem astral. Nós fazíamos muita meditação, até pouco tempo atrás, meditação com viagem astral, que muitas pessoas reencontravam antes, querido. Nós vamos, inclusive, fazer um programa para voltar com essa viagem astral, meditação com viagem astral, justamente para possibilitar pessoas reencontrar os seus entes queridos. Tem pessoas, aqui, a Ronilda está falando que já sonhou e lembrou o sonho que era muito real. Normalmente, o sonho, quando ele é colorido, quando é muito vivo, é porque é uma viagem astral que está acontecendo, de fato. nessa viagem astral, nós podemos receber lições, aprendizados, encontrar entes queridos, encontrar os nossos mentores espirituais. Então, isso acontece no sono profundo. Olha a importância do sono profundo. A energia, a disposição e disposição para o dia a dia. No sono profundo, após uma noite bem dormida, nós acordamos com a nossa energia vital renovada, e uma disposição para encarar o nosso dia, onde o cansaço dá lugar ao entusiasmo. E a mente descansada nos permite concentração, foco e produtividade. Ou seja, uma noite bem dormida nos possibilita fazer uma tarefa no dia seguinte muito mais concentrada. Aquele relatório que você não estava conseguindo, vai conseguir depois da noite bem dormida. Ah, você tinha que escrever um livro, mas não estava conseguindo escrever direito, se concentrar, vai conseguir depois da noite bem dormida. Você não estava conseguindo ter uma conversa com seu filho, com seu cojo, vai conseguir ter uma boa conversa depois de uma noite bem dormida. Então, a noite bem dormida regenera nossas forças mentais e físicas, nos dando ânimo para o dia seguinte. Então, vou listar aqui algumas vantagens de uma noite de sono bem dormida. rejuvenescimento do corpo. A pessoa que dorme bem é uma pessoa que fica mais jovem. O sono é essencial para a regeneração celular. Imunidade fortalecida, você adoece menos e você se recupera das suas doenças mais rapidamente. Equilíbrio emocional. A pessoa que dorme bem é mais equilibrada, ela tem as emoções dela fortalecidas. Reflexão subconsciente para a resolução de problemas. Crescimento espiritual e aumento da nossa energia e nossa produtividade. Fazendo um resumo aqui, então, uma boa noite de sono é um presente que oferecemos a nós mesmos. Um momento de reconexão, de cura, de crescimento. Essa noite de sono nos fornece as dimensões física, emocional, espiritual, profissional, afetiva, fortalece todas essas áreas da nossa vida. Por isso, a gente precisa valorizar esse descanso e buscar ter noites de sono restauradoras. Ao adormecermos, precisamos nos entregar a par de um sono tranquilo, certo, de que ao despertar teremos novas forças, uma mente renovada para enfrentar a vida com alegria e determinação. Bom, essa é a nossa palestra. Nós pretendemos fazer pelo menos mais duas ou três palestras com esse para aprofundar alguns dos temas que a gente trouxe aqui. e vamos fazer e implantar um programa de tratamento da insônia. Nesse programa nós vamos ter músicas para dormir, a música, canções para você colocar um pouco antes de dormir e músicas durante o sono também. Nós vamos ter meditações direcionadas para o sono, nós vamos ter orações próprias para ajudar no processo de insônia e o passe espiritual para ajudar o sono. Então nós vamos ter o passe, as orações, a meditação, as canções e todo um trabalho de tratamento espiritual voltado. Vai ser uma semana que nós vamos trabalhar o tratamento, vai ser um tratamento completo da insônia. Por isso nós estamos pedindo para vocês se inscreverem no programa que nós vamos passar mais algumas palestras durante a semana e depois a gente vai marcar o programa completo para a solução da insônia. Deixa eu colocar aqui o link, quem ainda não se inscreveu no programa, já coloque o seu nome. deixa eu colocar aqui, peraí, só um minutinho. Nós vamos mandar para vocês todo esse conteúdo que nós estamos já preparamos aqui, você vai receber gratuitamente e o seminário que deve ser num sábado no fim de semana vai ter um preço simbólico, mas as palestras vão ser gratuitas, né? E o conteúdo que você vai receber também é gratuito. Deixa eu colocar aqui para vocês o link para você fazer a sua inscrição para realizar o tratamento. Colocando o link aqui, pode se inscrever. as palestras vão ser gratuitas e o conteúdo que você vai receber é gratuito também. Bom, deixa eu ler aqui algumas mensagens que estão chegando, se tiver dúvida é a hora de vocês perguntarem. A Ana Varga diz, eu sonho muito com o passado. Por quê? Ana, existem dois tipos de sonhos, tem aquele sonho que é viagem astral, que você é levada a repassar o teu passado para aprender lições, etc. E tem os sonhos que são ou pesadelos ou sonhos que não são viagem astral, que são você levada ao teu passado, por exemplo, para ficar batendo na mesma tecla das mágoas, das coisas que te ofenderam, que te magoaram, que te chatearam do teu passado. Isso não te ajuda. mas aquele sono que te leva para uma viagem astral, aquele sono que te leva para uma viagem astral, ele é positivo. Então, se você fizer uma meditação logo antes do início do teu sono, você vai direcionar o teu sono para as viagens astrais. A Valdete pede a cura do seu bisneto, Theo tem um ano de idade, tem hernia do umbigo, cura da bronquialite, Deus abençoe, pode colocar ele no tratamento, escrever ele no tratamento espiritual. A Romilda diz, já sonhei e lembrei o sono era muito real. Sonos muito reais geralmente são viagens astrais. A Lúcia Barbosa diz, eu não durmo de verdade há tempos, já procurei ajuda médica 3 vezes e só me deram remédio que não funciona e eu continuo sem dormir. Está vendo, Lúcia, isso é que acontece com a maioria das pessoas, porque o remédio vai causando uma dependência, no início até você consegue dormir, mas depois ele perde o efeito e fica aquela dependência. Nada contra a medicina terrena, não, pelo contrário, a gente faz o tratamento espiritual junto com a medicina terrena, mas o tratamento espiritual da insônia ele é muito eficaz. Tratando a ansiedade também, a ansiedade é um dos problemas que causa também a insônia. Muita gente tomando medicação, né? A Eva diz, peço por mim, faz mês que não consigo dormir à noite, nem de dia mesmo, tomando medicamento, o remédio não faz efeito, estou ficando fraca e cansada, triste, ansiosa, angústia, trabalho o dia todo. Olha, a Eva, o caso da Eva é um caso emblemático. Como é que você vai ter energia para desempenhar bem o seu trabalho? Você pode até ir para o trabalho, mas você não vai ter um bom desempenho, uma boa produtividade, né? Então, você acaba ficando uma pessoa infeliz, trabalha mal, vai cansando, vai exaurindo o teu corpo e vai piorando a questão da ansiedade, do estresse. Vamos fazer o tratamento, a Eva, eu tenho certeza que você vai ser beneficiada com esse tratamento. Bom, gente, a live era rápida mesmo, a gente trouxe aqui essas informações, hoje, amanhã é sexta-feira, nós vamos fazer três palestras na próxima semana, vamos publicar aqui, trazer palestras ao vivo mesmo para você, segunda, terça e quarta-feira da semana que vem. E vamos lançar o programa que vai ser um seminário já por final da semana que vem, que deve ser num sábado que vocês têm mais tempo, que a gente vai fazer um sábado, um dia inteiro de trabalho para a gente trabalhar a questão da insônia. Mas ao longo da semana, deve ser segunda, terça e quinta da semana que vem, a gente vai fazer essas palestras iniciais. Vou passar todas as informações, mas se inscrevam aí no programa para vocês já participarem das palestras e vocês vão receber o material que já está escrito para vocês irem acompanhando as palestras. Bom, deixamos a todos um grande abraço, uma boa noite, daqui a pouco a oração da madrugada e nós vamos concluir aqui com duas músicas, vamos colocar na sequência, duas músicas para ajudar no sono. Vamos colocar aqui agora para vocês um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês. segunda-feira já começamos o nosso tratamento. Vamos colocar a primeira música aqui. Sinto a noite a me envolver suave e serena o som das águas a correr doce melodia plena borboletas dançam no ar em voo sem fim e a paz me abraça devagar. Começa aqui em mim dormindo com os anjos sinto a paz chegar no brilho da lua meu ser acalma estrelas no céu luzes a brilhar na calma da noite vou me encontrar a lua cheia vem surgir tão clara e bela as estrelas as estrelas a reluzir como uma sentinela o vento sopra em minha direção leve como canção e sinto a paz no coração imperfeita união dormindo com os anjos sinto a paz chegar no brilho da lua meu ser acalma estrelas no céu luzes a brilhar na calma da noite vou me encontrar no silêncio da noite deixo o medo ir enquanto descanso deixo o amor fluir é o abraço da noite é o toque de Deus a paz que envolve me faz sentir os céus dormindo com os anjos sinto a paz chegar no brilho da lua meu ser acalma estrelas no céu luzes a brilhar na calma da noite vou me encontrar no descanso da noite encontro a paz após o dia que passa meu ser se refaz deixo o corpo relaxar a mente descansar e na calma profunda vou me renovar no descanso da noite vou me entregar em solo profundo deixo tudo flutuar a melodia divina vem me envolver no silêncio da noite encontro o meu ser a viagem começa vou fundo em mim uma paz tão serena sem começo nem fim deixo fluir a calma o coração o coração se aquieta e no silêncio do céu minha alma completa no descanso da noite vou me entregar em solo profundo deixo tudo flutuar a melodia divina vem me envolver no silêncio da noite encontro o meu ser a viagem começa a viagem começa vou fundo em mim uma paz tão serena sem começo nem fim deixo fluir a calma o coração se aquieta e no silêncio do céu minha alma completa permito me sonhar sem peça ou temor aprender as lições que Deus preparou quando um novo dia então chegar com forças renovadas pronto pra lutar no descanso da noite vou me entregar em solo profundo deixo tudo flutuar a melodia divina vem me envolver vem me envolver no silêncio da noite encontro o meu ser que ao acordar sinto o corpo reviver como a mente livre pronta pra florescer pois no descanso da noite encontrei o que sou na paz interior Deus me renovou Legenda Adriana Zanotto